Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Jogando com o Navarro, mais para ter vocês comigo, vamos para a jogatina que hoje eu quero fazer umas coisinhas aqui, olha só Galera, antes de mais nada, eu vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar perdendo de todo o conteúdo que eu sempre trago para você, vai ser muito legal ter você aqui me acompanhando, tá bom? Além disso, eu vou pedir para você também dar uma visitadinha nesse site aqui, esse aqui é o meu site onde eu disponibilizo um curso que vai te ensinar a programação do zero, total zero, até se tornar um programador profissional, tá certo? Nesse momento, as turmas estão fechadas, as matrículas estão fechadas, mas tem uma lista de espera, se você tem interesse nessa área, cara, se inscreve na lista, porque assim que o curso abrir, eu vou conseguir enviar para você, você vai saber em primeira mão sobre a abertura das novas vagas, das novas matrículas, tá certo, pessoal? Ah, vamos lá, vamos continuar nossa jogatina aqui, ah, vou deixar aqui na descrição também um link para o meu canal de programação, tá? Fica bem ligado nisso, porque lá eu posto muito conteúdo e o conteúdo é gratuito, cara, é só chegar lá e aprender a programar, é bem top mesmo, tá bom? Legal, vamos lá galera, vamos continuar aqui então, nós estamos nesse momento aqui tentando derrubar a Messina, né, não tá fácil para ninguém, aqui a vida, a gente tá na penalidade de menos 4, né, tá bem complicado, mas tá indo devagar, Ah, eles estão tentando derrubar desse lado aqui, né, provavelmente eles vão derrubar com menos 7, porque eles são desse, evidentemente não, 35% ainda não, deu 57, mas não derrubou, ah, eu preciso começar a anexar a Leon daqui a pouco, e eu preciso também melhorar minha relação com o Plancy de alguma maneira, eu vou fazer esse improviso aqui que a gente vai precisar, Rangers, teve problema, tá bom, legal, legal que eles estejam cuidando disso aí pra mim, bem interessante, Uh, velho, o que você tá fazendo com o Plancy? Tá zoando? Tá zoando o rolê, velho? Como que vocês estão? Vocês estão defensivos, o que vocês estão fazendo, velho? Deixa eu colocar eles suportem, porque eles estão suicidando o exército deles, que costuma ser bom, é, suicidaram de novo, inclusive. Vocês vão, what? Não, né? Por um segundo, achei que eles iam vencer isso aqui. Por um segundo, achei que eles iam vencer isso aqui. Finalmente, o exército aqui caiu, vou transportar isso aqui para o Aragão, provavelmente, inclusive, esse cara já se entrega, certo? Não ainda, mas quase. Vou pegar esse cara, na real você, Daddy Tetch, vem pra cá, eu não tenho líderes aqui, deixa eu pegar... Eu preciso rolar um líder, essa é a grande verdade, só que eu não quero gastar essa grana aqui com esse líder. Pega esse líder aqui, vai lá. Aqui, 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 e aqui. Vou fazer essa seed aqui, esse carpet seed aqui rapidinho, esses caras já vão se entregar. Base Tax, Base Production, ou algum outro lugar. Lugar esse? Aqui. Nesse lugar aqui é melhor Base Tax. Ok, então, passar bem. Eu preciso lutar esse cara, e você vai lutar, e você vai lutar. Fecho. Eu nem preciso lutar aquela guerra ali, e perder a Manpower, para ser muito sincero. Ah, eu tô aqui, velho. Miss Click. 5 pontos administrativos por segunda de reforma, ou 0, 2 de reforma por 5 Papai Influenza. Vou pegar o Papai Influenza nesse caso. Será que eu consigo investir meus pontos? Na real, até consigo. França, do céu, o que você fez? Você investiu 40 aqui, já. Acho que é difícil, viu? Competir. Investir 60. Tem 24% de chance. Mesmo investimento dos Estados Papais. Complicado. Mas, existe um mundo onde a gente toma a curia, né? E esse cara aqui se entrega agora. Tá bom, então, vamos chamar esse cara da França de volta. Nem preciso ir pra lá. Legal. E aqui a gente pode... Até funciona isso aqui, mas deixa eu tirar esses caras daqui. Vou tirar esses caras daqui, galera. Vou tirar esses caras daqui, senão a gente vai ter problemas. De instabilidade. Um monte de coisa ruim. Um monte de coisa ruim. Velho do céu. Qual que é o problema? Desse jogo. Orpho nobres. Autonomia nesse lugar. Velho, dá autonomia pra esse lugar. Tô nem aí, hein? Tanto faz. Saiu daí. Pronto. Dessa forma aqui, eu consigo pedir esse tratado de paz e não vou ter problema, certo? Um segundo, pessoal. Pessoal, tô pensando aqui se vale a pena pedir mais alguma coisa aqui, sabe? Pra hospitalitar. Estou em guerra com a França? Que porra é essa? Oh, caramba, eu cancelei sem querer. Sorry! Foi completamente sem querer, cara. Você tá em guerra contra a Inglaterra, na real. Austria no Conquest of Whatever. Tô querendo isso aqui. Velho, é o tamanho da Áustria. Meu Deus. A Áustria tá ficando poderosíssima aqui. Acho que esse tratado de paz aqui tá ok. Eu pedi War Reparations, né? Só por garantia. Pedi. Eu vou pegar aqui do canto ali. Tá ótimo. Tchau. Aragão ficou fortão. Eu tirei eles daqui de cima, porque senão esses caras não iam ficar Black Flag. Daí eu não conseguiria simplesmente clicar assim, sabe, galera? O melhor seria dessa forma. E essa zoeira aqui tá forte, né? Zoeira forte aqui acontecendo. Diga de passagem. Deixa eu trazer esses caras pra cá. Esse navio, ele pode voltar a explorar. Pode explorar essa galera voltando. Meus navios pesados aqui. Doeu um monte de navio pesado pra Nápoles, né? Fala sério, velho. Tem que ali... Vou pegar meu exército. Deixa eu pegar todos eles. Vocês vêm um pra cá, por favor. Porque a gente vai ter que lidar com aquilo ali de alguma forma. Daqui a pouco. Eu preciso liberar um cara agora. Eu preciso começar a anexar esse cara também. Muita coisa. Vamos lá. Vamos começar a anexar esse cara. É importante. Então, ok. Bom, ok. Eu já tenho claims aqui finalmente, né? Vamos justificar isso aqui e criar esse claim. Ótimo. Além disso, vamos tirar esse cara de volta. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Quando eu entrar em guerra com você, esse cara aqui vai ter... Eu preciso justificar a guerra em você, né? A gente vai justificar daqui a pouco. Legal. Então, coisas acontecendo. Eu preciso declarar a guerra em Portugal daqui a pouco. Inclusive, Portugal, se eu declarar a guerra em você... Estela tá em bankruptcy. Uau. Inesperado isso. Eu preciso declarar uma guerra em Portugal? Cara, basicamente... Pra tirar os portugueses dali, velho. Vou dar um trabalhozinho. Pra... Pra, na verdade, tirar a Inglaterra da aliança. De Portugal. Não considero não, né? Quem disse? Tá bom. Marrocos não é mais meu inimigo. Ok. Agora eu posso colocar, por exemplo... Inglaterra. Posso colocar Portugal. Então, Portugal é isso. Portugal definitivamente é meu inimigo aqui agora. Tem nove caras de portugueses ali, né? A gente acabou de ver. Ela tá vindo ali fazer a zoeira. Ok, ok. Let's go. Desse militar. Vou passar, velho. Vou passar, velho. Vou passar. Isso. Hum. Cara, eu quero. Fala um general com 90 de tradição aí. Porque tava faltando aquela hora, né? Que lindo isso aqui. Uou. 3 de 6. Uau. Uau, 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 uau. Aí sim. Aí dei moral. Aí dei moral. Aí finalmente me deram uma coisa redondinha aqui, né? Boa. Tá certo, galera. Olha a zoeira aqui, meu Deus. Ah, você precisa de mais 3 regimentos pra fazer essa sede aqui, né? É você pra lá, vai. Vai lá, você. Deixa o restante da galera chegar. Eu perdi navios aqui. Não sei exatamente qual navio que eu perdi, mas definitivamente perdi navios. Com certeza perdi. Vamos ver essa aqui pra trás. Legal. Pra galera chegar aqui. Todo mundo chegou. Passa pra você. Vem pra cá. Você segue os mercenários. Os mercenários estão com os líderes, né? Tá ótimo. Uh, tem esse problema, né? Não consigo dar a volta. That's not good, guys. Isso é um problemão. E eu tenho que perceber agora qual guerra que eu quero brigar. Porque eu posso brigar essa guerra aqui. Ou eu posso brigar essa guerra aqui contra Portugal. E é uma pena. Muito grande Castela não vir, tá? Mas eu não acho que Castela vai vir nessas guerras tão cedo. Castela não vai entrar nessas guerras aqui tão cedo. Inclusive, deixa eu pagar esse empréstimo aqui. Antes que eu esqueça. Eu preciso começar um debate. A gente já tá em 506, ok? Vou pensar em qual debate que vai ser. Talvez um debate simplesmente me dá estabilidade. Poderia ser. Mas, compensação, eu estou fazendo anexação agora. Então... Ah, isso aqui não tem o que falar, né? É o debate de anexação com certeza. Vamos lá. Vou até escolher isso aqui já. Ah, deixa eu só achar o debate de anexação, pessoal. Galera, o que eu queria realmente não tá aqui, tá? Eu vou pegar isso aqui do Diplomata mais. Porque tá faltando Diplomata, cara. Vamos pegar isso aqui. Vamos pagar isso aqui também. Dois de Influenza. Não queria te dar, não. Dois de Reform Promise. Pode ser o Influenza, então. Ok. Passou aquilo ali. Tá ótimo. Fissões aonde? Ressi Brescans. É, nada de interessante. Eu realmente preciso declarar essa guerra. Como que eu vou fazer pra ganhar desses caras navalmente falando? Sinceramente, acho que não tem jeito. Eu precisava cancelar isso aqui também. Cancelar essa missão e voltar esses caras pra casa. E ainda preciso declarar essa guerra aqui também. Eu acho, galera, que é melhor declarar a guerra contra Portugal, galera. Isso é muito sincero. Eu acho que é melhor, faz mais sentido declarar essa guerra contra Portugal. Não vou conseguir muita coisa dessa vez, mas eu consigo principalmente eliminar a aliança dele com a Inglaterra. Que é o principal ponto aqui. Gip. Acho que essa é a melhor ideia. Eu vou fazer uma guerra aqui pelo porto. Eu acho que a Inglaterra já está ocupada. Cara, a Inglaterra tem 56k de exército. Nível 8, tecnológico militar. Uau. O que você pegou de ideia? Marítimas e ofensivas. Navalmente falando, é impossível bater nesses caras. Cancela. Só encosta aqui, boa. Acho que eu não tenho mais nenhum navio meu, né? É isso mesmo, galera. Vamos lá. Eu vou guerrear aqui por porto. E eu não vou chamar a França. É isso. Se eu não me engano, a galera dele está por aqui. O exército dele. Exato. Vou pegar esse exército aqui rapidinho. Com esse tech wipe, né? É o seguinte. Você. Vou tirar vocês, na verdade. Cadê? Tira. Essa galera vem pra cá. Você vem pra cá. Desconsolidate. E daqui a pouco a gente briga com esse cara aqui. Tem seis navios aqui. Deixa eu andar pra cá. Tem que tomar muito cuidado com esses navios portugueses. Ele tem... Cinco navios, né? Não tem quase. Eu realmente precisava de pelo menos mais um navio. Tá saindo, né? Tá saindo. Quando que esse navio ficou pronto? 507. Março de 507. Tá saindo, mas ainda demorou. What the hell, velho? Que ruim isso aqui. Não quero... Me envolver nessa guerra aqui, não. Isso seria maravilhoso. Conseguir pegar esse exército e colocar aqui. Seria maravilhoso fazer isso. Eu não vou fazer, não. Deixa eu ver uma coisa, pessoal. Se eu quiser paz. E se eu for pedir... Aquela... Aquelas colônias lá. Nem consigo, né? Ah, isso é ruim. Yip. Se eu não vier fazer cinja aqui, a gente não vai conseguir. Agora, essa questão. Eu posso deixar essa colônia crescer também e pegar depois, né? É, galera. Eu vou me preocupar aqui, basicamente, em pegar grana. Em pegar o War Reparations. Em pedir a anulação do tratado com a Inglaterra. Talvez pegar a porta. É basicamente isso que a gente vai fazer. Porque... Pra que eu consiga, de fato, pegar alguma coisa aqui embaixo... Já fica impossível, né? Pegar aquilo ali, daria. Pegar a Bahia... Já não dá. Vamos 2 mil. Talvez a Bahia dê. É, eu acho que exatamente a Bahia dá. Qualquer outro lugar não daria. Vamos ver. Vamos tentar fazer isso aqui, galera. Vamos ver se vai funcionar dessa forma. A gente tá pensando. Fazendo o SIG aqui em tudo, rapidinho. Ele ainda tem 5K de exército em algum lugar aí do universo. Tô fazendo SIG nesse lugar aqui. Onde é meu navio? Março de 507. Aqui ele tem exatamente 5 navios militares. Deixa eu pegar todos vocês. Vamos aqui. Esse cara vai ficar parado aqui, na minha província? Sério, é isso? Mais um líder militar me deixou. What the hell, velho? Foi exatamente o que eu tava usando aqui. Então, vou separar. Vamos pegar esse cara de SIG. Você vem pra cá. Por enquanto é isso. Aqui estão se recuperando. Eu tenho que vir tirar... Climps em support desse daqui. Pode deixar isso aqui acontecer. Sei lá. Climps em pegar aquele exército ali pra ele. Aquele... Aquela galera ali pra eles também. Também daria. A galera vai acabar, ok. Vamos pegar aquilo ali, mas não vale a pena. O que que tá rolando? Por que que tá todo mundo aqui? Por que eu vou tirar isso daqui? Na real, fica aqui. Não. É melhor vocês virem pra cá. Vem aqui. Isso. Vamos lá. Tá. Eu quero fazer essa batalha naval aqui. Porque se eu conseguir... Velho, eu rolei um zero, velho. Você tá zoando. Qual é a fucking chance, velho? Obviamente já deu merda. Falta eu perder navios aqui. Vou perder com certeza. Melhor eu sair. E aí, meu querido? Não gosta do tamanho do meu tratado de paz. Tá real. Uai. Por que esses caras estão aqui? Vocês não tão como suporte? Em teoria... Em teoria... Eles deveriam vir aqui, ó. Por que, galera? Vocês conseguem? O que vocês estão? Estão aparecendo... Ah, porque esse cara aqui também tá ligado. Tá. Isso aqui. Liga isso aqui e vai lá pra cima. O que vocês estão indo fazer? Cuidado aqui. Whatever, então. Tanto faz. Deixa eu cuidar disso aqui de uma vez por todas. Portugal. É. A gente não vai conseguir... Terminar... Essa guerra tão cedo, né? Isso aqui não está nem perto de ser o suficiente... De... Realmente... Finalizar essa guerra. Ruim. Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Só um segundo. Tudo bem, galera. Eu posso... Eu tenho tempo aqui. Eu vou esperar mais um pouco. A gente vai esperar um pouquinho pra essa... Essa coisa aqui contra Portugal acontecer. Mas alguém não é revolvado mais, ok? Nem vi quem foi, mas... Mas alguém não é. Aparentemente Nápoles. Não tenho certeza. A gente pode ficar com esse exército aqui em cima. Pegando grana e tá ótimo, né? Tranquilo. Ok. Ah... E falando em exército aqui em cima... Eu tenho mais um carro aqui finalmente. Vem pra cá. Para que você não encontre navios portugueses aí no meio do caminho. A gente não encontrou. O que é ótimo. Deixa eu dar um G aqui. Tá ótimo. Nós poderíamos declarar essa guerra aqui de uma vez por todas, né? Vou chamar você. Tem um monte de gente. Vou chamar você. Como é tanta gente em cima e vem um cara lá do outro lado. Você. Então não vamos chamar esses caras na guerra, não. Vamos simplesmente chamar uma guerra de conquista pra esse cara aqui. Vamos tentar conquistar isso aqui. Eu não tenho exército suficiente pra pegar aqui. Você tá zoando. Pior, velho. É que eu realmente não tenho. E aí? Vou fazer um redimento aqui. Porque a gente precisa de mais um redimento pra fazer sede aqui. Isso aqui é um forte nível 3. Como? Não sei. Simplesmente é. O plane está com 200, mas eu consigo melhorar a relação com ele. Então vamos melhorar. Você está com 200 e está com uma boa relação. Então tá tranquilo. Inglaterra me odeia. Escócia. Você aceitaria a vassalização? A distância entre as bordas é muito grande. Então você não aceitaria por conta disso. Se eu tirar a distância entre as bordas, você ainda não aceitaria por causa do basic economy, whatever, etc. Pá, pá, pá. E é isso. A gente tem que esperar aqui. Brittany não cancelou o acesso militar. Inglaterra terminou a guerra? Ainda não. Não. Agora tem uma revoltinha aqui. Vamos ir cá. Vamos lá lidar com isso aqui. Sevilha, né? Sua diriz. Deveria ter prestado atenção, visto que essa galera estava vindo. Marrocos está fazendo zoeira. Lando em Marrocos fazer zoeira, quando o meu tratado de paz com esses caras acaba, né? É importante ficar de olho nisso. Esse aqui demora até 520. Castela demora até 517. Marrocos demora até 514. Tunísia acaba agora. Só que declarar guerra neles é prática. É até possível, mas assim, tem que saber que os homilux vão vir, né? O que é uma porcaria. Dá pra ganhar? Dá pra ganhar? É uma porcaria, é. Pode declarar guerra nos... Uh, sem guerra contra a Polônia. Vixe, olha o estrago que os otoderps estão fazendo, velho. Eu poderia dar um Spine at Work Construction aqui? Poderia. Na real, eu até vou. Você vai defender o efeito? Não me interessa. Vou ser muito sincero, não me interessa. O cara adoraria pegar Porto. Inclusive, Porto deve estar com a Renascença lá em cima. Com o Colonialismo lá em cima. É, já? Já pegou o Colonialismo. Seria lindo ter um Porto aqui do meu lado. É impossível, né? Vamos ver se seja possível. Ah, então não. Vamos ver. Quanto é ponto diplomático, sim? Aceito. Deixa eu te consolidei aqui pra não torrar todo o Manpower. Deixa eu te consolidei aqui pra não torrar todo o Manpower e tal. Certo? Certo. Legal. Estamos anexando o Leon também, né? Podemos declarar guerra na Tunísia, finalmente. Eventualmente, iremos. Tunísia, você tem quantos exércitos? Trezinho. O Manpower, você tem quantos exércitos? Uns 40? 37. Ok. Menos 5 de local unrest. Unrest. O lugar é esse. Cara, pode ser. Menos taxa. Tá de boa. Inclusive, o unrest aqui, mesmo assim, é alto. Mesmo assim, de alguma forma, o unrest aqui é bem alto. Tudo bem. Ótimo. Os otomanos vêm. Aqui, Marrocos e Momelucos vêm. Interessante. Dá pra guiar isso aqui. É legal. Esse forte aqui é o nosso ponto. É o que nos ajuda. É o que nos ajuda. Ai do céu. Tá aqui porque, eventualmente, esse cara vem pra cá pra guerrear com nós, né? Certo? Exatamente isso. Falando em ser exatamente isso, eu esqueci desse cara, cara. Vou pegar esse cara e trazer ele pra cá, de alguma forma. Isso é ruim. Pra que você viesse... Se não fizer assim, não vem... É, vai demorar um tempo. Mas tudo bem. Vai demorar um belo tempo. Pai network, ok? Finalmente. Agora sim, ok. Eu não gostaria de guerrear aqui com esses navios. Então, deixa eu voltar eles. Portugal, e aí, meu querido? Quase. Faz um tique. Thank you. Vou pegar quanto de dinheiro? Cara, dá pra pegar bem mais, né? Quanto de war score eu ainda consigo ganhar? Muito. Tá bom. Vamos esperar. Inglaterra não vai conseguir sair de lá mesmo? Então, tá tranquilo. Até, você não quer sair da guerra? Não. Vai ser muito difícil fazer invasões navais na Inglaterra. Ele tá muito forte navalmente, meu Deus. Quer saber? Eu vou, inclusive, encerrar esse episódio aqui, galera. Porque, enfim. Tem que esperar Portugal dar um jeito aqui na vida dele. Mais do que um prazer ter pra vocês comigo. Um abraço do Aka. E vejo você em breve. Tchau, tchau. E aí, tchau.